Se bora sim, galera, é Paulinho Santos ao vivo! Paulinho Santos, o rei do arrasta! Mais um dia que nasceu, não consegui te esquecer Meu coração tá confuso, mas só quer você Os carinhos que só você tinha, que amam nossa melodia Eu penso em você praticamente todo dia Um amor que se foi, deixando tanta solidão É tipo um tiro que acerta no meio do coração Estou pedindo por favor, estou passando um sufoco Se você não voltar, juro que eu vou ficar louco De saudade, de amor Estou te implorando, volta por favor De saudade, de paixão Antes que meu amor seja domado pela solidão De saudade, de amor Estou te implorando, volta por favor De saudade, de paixão Antes que meu amor seja domado pela solidão Mais um dia que nasceu, não consegui te esquecer Meu coração tá confuso, mas só quer você Os carinhos que só você tinha, que amam nossa melodia Eu penso em você praticamente todo dia O amor que se foi, deixando tanta solidão É tipo um tiro que acerta no meio do coração Estou pedindo por favor, estou passando um sufoco Se você não voltar, juro que eu vou ficar louco De saudade, de amor Estou te implorando, volta por favor De saudade, de paixão Antes que meu amor seja domado pela solidão De saudade, de amor Estou te implorando, volta por favor De saudade, de paixão Antes que meu amor seja domado pela solidão De saudade, de saudade, de amor Estou te implorando, volta por favor De saudade, de paixão Antes que meu amor seja domado pela solidão De saudade, de amor 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 De saudade De saudade, de amor Estou te infusedando Obrigado.